Fala galera, tudo bem? Nós estamos aqui no túnel molhado Aqui ó Em alumínio Nós estamos por dentro do rio, a galera está vindo lá Olha lá Olha o Miguel chegando aí, a galera chegando E é assim ó E ali entra, vai embora o túnel É um túnel de mais ou menos uns Ó Miguel vai lá, vai embora Miguel Eita Vai embora Ei natureza, coisa linda É um buraco É mas é leve e fácil de chegar Ó, vem pelo canto aqui Lá está pior hein Isso aí galera Galera chegando aqui Tudo nós aqui ó Falichão aqui ó Vamos que vamos Fechou? Falichão